Estação Rio Doce, a cobertura do trabalho da Assessoria Técnica Independente no Médio Rio Doce. Olá, espero te encontrar com força e esperança. Aqui quem fala é o Elinei e começa agora mais um Estação Rio Doce, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, AEDAS, que atua no assessoramento das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão, na bacia do Médio Rio Doce. Oi, gente! E eu sou a Glenda e nesta edição você irá acompanhar... Entrevista com Raíssa Neves, que é coordenação geral do programa Médio Rio Doce, sobre como a assinatura do acordo de repactuação pode influenciar no destino das pessoas atingidas. Você também receberá informações sobre o trabalho da AEDAS na produção de cartilhas informativas que evidenciam os danos vividos pelas pessoas atingidas oito anos após o rompimento da barragem. E uma homenagem especial no quadro Doce Saber. Então, fica com a gente, que o Estação Rio Doce apenas começou! Estação Informa Repactuação É provável que você já tenha ouvido falar nessa palavra, que caracteriza a possibilidade de novo acordo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. A previsão era de que a repactuação, discutida desde 2021, fosse concluída neste mês de dezembro. Mas as tentativas não avançaram por causa da divergência entre o valor oferecido pela mineradora Samarco e seus acionistas Vale e BHP e os valores solicitados pelo poder público. Isso, Alinei. E para entender melhor esse cenário e, principalmente, como ele se relaciona com a vida das pessoas atingidas, vamos conversar com Raíssa Neves, que é coordenação geral do programa Médio Rio Doce da AEDAS. Olá, Raíssa. Espero que esteja bem. Então, havia uma grande expectativa de que o novo acordo de repactuação fosse fechado até o dia 5 de dezembro. Mas a gente sabe que essa possibilidade foi suspensa por causa de uma falta de consenso entre o poder público e as mineradoras. Então, de início, por favor, explica para a gente em qual contexto as negociações sobre a repactuação se iniciam em Minas Gerais e o porquê desse acordo ser tão aguardado. Olá, Estação Rio Doce. Esse é um tema que tem movimentado bastante os territórios que assessoramos. O poder público tem debatido há quase dois anos sobre um novo acordo para a bacia do Rio Doce, em razão da ineficiência da Fundação Reinova em lidar com a extensão dos danos provocados pelas empresas poluidoras. Com o novo acordo, existe a expectativa da criação de fundos e repasses de recursos para a saúde, economia, trabalho, enchentes, indenizações e meio ambiente. Não é novidade para a população atingida que a Fundação Renova não promoveu medidas reparatórias, certo? Desde a sua criação em 2016 até o momento, quase nenhuma família foi de fato reparada ou teve acesso a programas e benefícios. Nos territórios que acompanhamos, muita gente nunca sequer ouviu falar sobre o AFI, PIN ou NOVEL. As negociações continuam entre os municípios, governo de Minas Gerais, governo federal e empresas poluidoras, sem a participação popular. Ou seja, os atingidos e atingidas não estão na mesa da repactuação, não estão discutindo valores ou critérios de reconhecimento com esses atores. No entanto, a expectativa para que o acordo saia do papel e se efetive na vida das pessoas ainda é alta, pois estamos falando sobre territórios que estão esperando há mais de oito anos por qualquer tipo de reparação. E como a assessoria técnica tem acompanhado a expectativa das pessoas atingidas? As demandas apontadas pela população serão consideradas no acordo? A AEDAS, em diálogo constante com as pessoas atingidas a partir dos espaços participativos realizados no território, tem percebido a expectativa das vítimas do rompimento de serem informadas sobre todo o processo da repactuação, de realmente participarem, de terem voz no âmbito das negociações para que a reparação integral e justa seja efetivada. Entretanto, atualmente, nem as pessoas atingidas, nem as assessorias técnicas independentes eleitas estão participando de fato da mesa de negociação da repactuação. Ao passo que as mineradoras estão propondo um pouco mais de R$ 40 bilhões, o poder público calcula que será necessário pelo menos R$ 120 bilhões para indenizações e para medidas de reparação. Nesse sentido, mesmo sem acesso a um espaço de participação nas negociações, as pessoas atingidas têm buscado, junto à assessoria técnica, subsidiar os atores que estão construindo a repactuação. Isso vem sendo feito com a construção e a entrega de pautas, elaboração de dados técnicos sobre os danos, monitoramento da reparação e perspectivas de soluções a partir das comunidades e da população atingida. E agora, para a gente já ir finalizando, então, Raíssa, quais os próximos passos do trabalho da AEDAS junto às comunidades para fortalecer a participação social? Em setembro, realizamos um ciclo de rodas de diálogo na região do Vale do Aço e no leste de Minas para compartilharmos de forma breve as informações que tínhamos sobre a repactuação e o movimento dos atores políticos envolvidos nas negociações. Na oportunidade, as pessoas atingidas reforçaram a necessidade de participação popular no debate e na tomada de decisões sobre o processo reparatório. Agora, neste fim de ano, faremos uma nova rodada de rodas de diálogo com os temas da repactuação para informar sobre o processo de análise de informações que a ATI AEDAS se propôs a realizar a partir do levantamento e do cruzamento de dados do registro familiar e das medidas reparatórias apontadas durante as aplicações. Muito obrigada por todas as explicações, Raíssa. Até a próxima! Olha pessoal, tem mais um ciclo das rodas de diálogo da AEDAS chegando por aí. As rodas de diálogo são espaços participativos em que as pessoas podem expor dúvidas, opiniões e necessidades sobre o processo de reparação de danos. E quem vai explicar melhor esse novo momento é a Andresa dos Santos, que é técnica da área de saúde da AEDAS. Oi Glenda, oi Alinei. Que bom estar aqui com vocês hoje na Estação Rio Doce, falando sobre esse espaço que é tão importante para a garantia da participação informada da população. Vejam só, neste novo ciclo das rodas de diálogo, nós vamos conversar sobre as propostas de reparação para os danos comuns à bacia do Rio Doce. Essas propostas foram construídas através da organização da própria população atingida. E este ano contaram com a contribuição técnica da AEDAS para sua qualificação e sistematização. A ideia agora é olharmos juntos para o trabalho que realizamos em torno dessas reivindicações, para fecharmos o ano entendendo o caminho que traçamos até aqui e quais os rumos que queremos defender na luta pela reparação justa e integral. Então eu gostaria de convidar a todos e todas que nos escutam para participar desses espaços e somar forças nesse trabalho coletivo. Muito obrigada, Andresa! E mais informações sobre horários e datas das rodas de diálogo, você pode acompanhar no site da AEDAS, que é o www.aedasmg.org. Agora, antes de encerrar esta edição do Estação Rio Doce, Uma justa homenagem no nosso quadro Doce Saber, o que faz sentido e faz sentir Agora vamos ouvir o poeta, o escritor e um dos maiores intelectuais brasileiros da atualidade, Antônio Bispo dos Santos. O Nego Bispo, que fez sua passagem no domingo, dia 3 de dezembro, no quilombo Saco Cortume, onde ele residia no município de São João do Piauí, no estado do Piauí. Por muitos anos, o estado de Minas recebeu o Nego Bispo de braços abertos em suas universidades e diversos espaços de convivência negra que era convidado. A sua escrita das confluências reflete um princípio que a AEDAS, Enquanto assessoria técnica independente, preza durante todos os seus anos de atuação, o direito à vida. Com vocês e sempre presente, Nego Bispo. Aprender, para mim, é uma pergunta permanente e é uma vivência que vai nos acomodando ou nos movendo de algum para alguns lugares. E aprender mesmo, a gente aprende quando o saber não é mercadoria. Às vezes eu quero aprender, mas não tenho como pagar. E quando é com mestres e mestres, os mestres e as mestres não cobram. Eles ensinam para manter o conhecimento vivo. Quando você compartilha o saber, o saber só cresce. É como as águas que confluenciam. Quando o rio encontra outro rio, ele não deixa de ser o rio. Ele passa a ser um rio maior. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nadando contra as marés, atingimos a força dos mares. Edificando nos lamaçais, atingimos o equilíbrio dos lajetos. Habitando nos rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Nós somos o começo, o meio e o começo. Existiremos sempre, sorrindo nas tristezas. Para festejar a vinda das alegrias, nós somos a gira da gira na gira. A nossa trajetória nos move e a nossa ancestralidade nos quebra. Depois desses ensinamentos ancestrais, nós só podemos agradecer. A gente se despede dessa edição e volta logo mais. Até lá. É verdade, Alinei. E muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui e até a próxima. Este programa é uma realização da equipe de comunicação do programa Aedas Médio Rio Doce. Locução, Alinei Domingos e Glenda Uchoa. Roteiro, produção e edição, Glenda Uchoa. Áudio captado de Nego Bispo no Prêmio Milu Vilela. Revisão, Carmen Kemoli. E aí E aí E aí